Amém? Que você possa se alegrar na presença do Senhor nesta hora, e de braços abertos você venha receber esse Deus Todo-Poderoso na sua vida, amém? Nosso Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, está curando, libertando, e Ele não parou por aqui, tem muito mais para fazer, amém? Quantos aqui querem receber mais de Deus nesta tarde? Diga graças a Deus, então aplauda esse Deus bem forte, e com todo o coração vamos se alegrar na presença dEle, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o nosso Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de todo o coração, cante comigo, aleluia! Deus meu, chama Ele de Pai, diga, Pai meu, amor meu, tudo, tudo razoável, Abre os braços assim, ó Deus meu, a meu, farol, o farol que eu preciso, preciso, como eu preciso, nas palmas Eu preciso te sentir todo dia, e olhar para a sua luz, para não me perder, meu Senhor, tu és a minha alegria, eu preciso, cante comigo, Deus é a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, Do que eu preciso, Pai, eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus é a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, Do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, oh, lá, 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 nas palmas, aleluia! Meu irmão, hoje Jesus tá te levantando pra vencer, hoje Jesus tá te levantando pra vitória, só quem crê nisso, diga glória a Deus, cante comigo mais uma vez, diga pra ele, Deus! Deus, Deus, meu, Pai, meu, amor, amor, meu, tudo, razão de tudo, Deus, diga bem forte, meu, assim, meu, farol, o farol que eu, Preciso, só quem precisa desse Deus na sua vida, cante! Eu preciso te sentir todo dia, e olhar, e olhar pra sua luz pra não me perder, meu Senhor, tu és a minha alegria, eu preciso, Deus, Deus, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus! Deus da minha vida, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, só você vai! Deus da minha vida, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, só quem precisa dele, cante! Deus da minha vida, deixa eu te dizer, do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, do que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, só quem precisa desse Deus na sua vida, cante! Pai, eu preciso do Senhor, eu digo assim, Jesus, eu preciso do Senhor, da minha vida, do meu coração, e hoje eu te entrego tudo, tudo em suas mãos, e aplaude-se Deus bem forte! Glória a Deus! Amém, povo de Deus!